Eu quero saber da Isa, porque parece, né, que você e Multishow andaram inventando modas. Eu quero saber. Eu inventei moda, Multishow? Tem um negócio de conhecer fã. Deixa eu puxar isso aí pra sua frente. A pessoa não sabe usar microfone. No caso, tem negócio de conhecer fã, não é isso, Multishow? Tem negócio de conhecer fã. Cadê os fãs? Vamos achar esses fãs. Se você não quiser, Isa, não precisa, tá? Eu não aceito nada dessas coisas. Não, eu tô disposta. Ó, para de sair de larga. Para com isso. Não, eu tô disposta. Não desincentiva. Pô, a gente montou um negócio super legal, Blu. Sim. Não esculacha, Blu. São fãs super bonitos, inclusive. É, vai ser o seguinte, Isa. A gente vai pegar o Dan Mendes, que é o nosso repórter. Que fica dando 360 por aí. Ele vai juntar uns fãs seus. Tá. E aí, do nada, você vai aparecer lá. Eles não estão... Não, não é rá, não. É uma coisa super emocionante. Ah, é uma coisa mais... Vai tocar uma música bonita, triste e bonita ao mesmo tempo. E aí, é um trago aqui. E você vai... Se quiser dar uma chorada também, a gente... Trazer para o olhar é bom. Trazer para o olhar. Entendeu? Olhar bem no fundo do... Um pouco de tremor. Isso. Tá. É que foi assim, são quatro fãs que nunca vieram no Rock in Rio. Ai, que maneiro. Vieram só para te ver. Não sou eu. Mentira. Inclusive, depois que... Não, vão embora. Eu acho que eles vão embora. Depois que te encontrarem... Me viu, vai embora. Depois que te encontrarem... Se falou que vão me ver. O convite tem que explodir. Tem que ir embora. É isso. Inspirou. Não pega trânsito. Inspirou. Não pega trânsito de novo. Acabou o show da Isa, amor? Acabou o show da Isa, batiu uma hora, expira. Igual o Cinderela. Vai se desfazer. É que nem uma trend do TikTok. Vai ter uma palma aqui, eles vão aparecer em casa. É isso. Dan Mendes, cadê você com os fãs da Isa? Que não sabem ainda a surpresa. Não fala, Dan. Eu estou aqui. Ó, tá aqui. Nos estúdios do Multishow, aqui dentro do Rock in Rio. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Estamos. E eu estou aqui com os maiores fãs da Isa, que nunca vieram no Rock in Rio. Vieram aqui só para prestigiar a nossa Imperatriz. Eu quero falar com ela, começar aqui com ela. Qual foi a sensação de ver a Isa no palco mundo esse ano? Nossa, maravilhosa. Muito emocionante. Não consegui conter a emoção. Sem palavras. E você vem de onde? Do Espírito Santo, Cachoeira de Topimirim. Veio de longe para ver a Isa. A responsabilidade. Você, qual foi o momento mais o ápice do show que você achou assim? Aqui é o viral dela. Foi no início, que ela chegou bem pertinho da gente. A gente estava bem no início assim. Ela chegou bem perto, tirou o capuz e a gente viu ela de perto ali, cara a cara. Agora eu quero falar uma coisa. Eu acho que tem uma inspiração da Isa aí nesse seu look, né? Me fala aqui um pouquinho, da onde que veio? Essas tranças são exatamente o que ela usou no clipe de Sem Filtro, né? Que eu quis me inspirar nela. E usei o look meio também na vibe de Sem Filtro, né? Eu sei que é Sem Filtro porque eu sou o maior fã da Isa. Eu sou fã da Isa desde que ela tinha canal no YouTube. Então por isso que agora tem um quiz aqui. Mentira, estou brincando. Então vamos começar. Deixa eu falar com você. Como é que foi para você o show da Isa hoje? Ai, foi muito emocionante. Foi incrível ver ela assim de perto. Ela é a primeira vez no palco do mundo. Então foi muito incrível, muito emocionante. Muito lindo, né? Para mim o ápice do show foi quando ela foi ali coroada, entendeu? Pela mãe dela. Foi lindo demais, né? E é isso. A Isa sempre entregando tudo, entendeu? Demora, mas quando ela lança, entendeu? É porque a gente é fã, a gente fala mesmo. Ela demora, mas assim, ela já deixou um recadinho também lá. Tudo no seu tempo. Entendeu? Tudo no seu tempo e a gente espera. E eu fico aqui pensando, se a Isa pudesse vir aqui agora, o que vocês iam falar para ela? Eu ia falar, obrigado pelo show foda que você deu, obrigado por nos inspirar. E é isso, não tem mais. A gente está anestesiado, foi foda, a gente chorou, a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer. E você? Você quer me matar do coração? Porque agora eu já estou imaginando que ela vai chegar aqui. Não, não, também não é para tanto. O Multishow consegue as coisas, mas eu não tenho essa moral assim também, não. Ai, ela é a minha maior representatividade. Ela me inspira. É isso que eu ia falar. É sobre você. Você canta? Você tem uma voz de veludo. Eu senti que tem um negócio... Ih, ó, ó quem chegou. É isso, galera, sem filtro. Eu estou há sete anos esperando essa praia. Ai, que demais. E venha ver. Obrigada. E aí, Dias? E aí, Dias? Mano, sem filtro, sem lua, senhora, pro amor. Ai, maravilhoso. Muitas emoções, gente. O Multishow promove esses encontros aqui. Não é? Coisa muito linda. Prazer, né? Agora conta aqui pra gente como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo amada pelos seus fãs de pertinho? Cara, isso é muito bom, né? Eu estou muito feliz, Dan. Estou me sentindo muito realizada de estar aqui no Palco Mundo, de conseguir ter chegado até aqui, de ter vindo pra cá com a minha mãe e saber que tem gente na plateia que estava ansioso pra me ver. Vocês vieram pra me ver, né? Eu sou. Vai todo mundo ir embora agora. Ninguém vai ver o Justin Bieber. Eu estou falando sério, tá, querido? Hoje eu estava querendo ir na van com a Isa. Homem, tudo bem. Mas você falou que vem pra me ver, vai ter que ir embora, tá? Mas é isso, gente. Hoje eu só vim agradecer. É isso. A Dirce e a Deise. Não, eu estou muito feliz. Obrigada ao Multishow por esse encontro. É muito maneiro a gente poder trocar energia, assim, de perto com gente que me acompanha desde sempre. Sempre. É isso que faz diferença pra mim, assim. Eu fico muito feliz com isso. Obrigada. Eu também fico muito feliz. De me colocar do lado desse cara que eu adoro também. Acabou o programa, galera. Assim a gente encerra a matéria. Muito bem. Beijo com vocês aí no estúdio. Encerra nada, Dan. Não pira não. Vamos. Eu amei que o Dan foi o quinto fã, né? Quem viu o Dan entrando na frente do fã, furando a fila pra abraçar a Isa? Eu acho ela super grossa. Para. Para de falar nós. Gente, a blogueirinha não espera os convidados. Saírem daqui, que ela fala mal deles aqui dentro. Não, eu ontem, na hora que eu saí daqui, eu tomei um chazinho ali pra dar uma... Eu não consigo nem... Pra dar uma segurada, porque é a energia que ela mandou. Ela fala mal dos outros, na cara das pessoas. Imagina o que eu falo de você quando eu chego no hotel. Pior. Prefiro nem imaginar. Por que ela não faz nos melhores amigos? Na minha frente já fala, imagina por trás. Meu Deus. Os melhores amigos da blogueirinha é bavada. Ai, mentira. Nossa, a Isa é de uma energia, né, gente? Muito fofa. Linda, linda. Ela é. Linda, gata, gostosa, cheirosa, bonita. A gente...